Vou falar aqui, viu, Feu? Nós queremos a festa do final do ano, viu? É, um ponto importante, Feu. Feu, chegou. De novo nós. Não vai deixar nós sem festa, não, né? Lá o melhor do ano, né? É, ano passado não teve, ano passado não teve. Lô, Feu. O cara aqui ganhou sete títulos, pô, em cinco anos. Não dá uma moral pra nós. Porra, Feu. Tu foi ganhar campeonato até lá em Vargem Grande, lá com armazém barroco, lá. Ele vai fortalecer, sim, vai, 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 vai. Será que o seu olho vai dar uma atenção nessa festa? Ele falou que vai, falou que vai. Olívio, olha os caras, hein? Ele falou que vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele vai surpreender a gente, vamos ver. Pode anotar isso. A família tá esperando já, a família tá querendo ir. Ano passado eu prometi pra mulher, não teve, ficou estranho. Se tiver festa, tem que ter suco ouro e pujé, hein? Só toma suco ouro. Tchau. 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 Tchau.